Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já aproveitaram já esse tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho, descansar um pouquinho? Eu espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Então, se acomode aí, escolha um lugar bastante confortável, que a gente vem com mais uma aula. Eu sou a professora Mirce e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós trabalharemos aí as palavras, né? As palavras que formam o texto. Acentuação. Esse é o assunto de hoje. Acentuação. Vocês sabem acentuar as palavras de forma correta? E aí, tem utilizado isso direitinho? Porque a gente sabe, né? Que o acento ali pode mudar o significado, o sentido da palavra também, né? Uma vez que nós temos, por exemplo, sabia, que é uma palavra que não apresenta acento, mas caso seja colocado aí no último A, ficaria o quê? Sabiar, que já é o nome de um pássaro. Então, sabia, que é do verbo saber, passa a ser o quê? Um substantivo, né? Que é o sabiá, que é um pássaro, que é algo totalmente diferente. Então, olha só como a acentuação pode mudar aí o significado de uma palavra. Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas, embora eu vou falar sobre algumas regrinhas de acentuação aqui, vocês vão aprender mais ainda sobre acentuação fazendo o quê? Leitura, certo? A leitura ajuda vocês a aprenderem, né? A fazer a acentuação de forma correta. Como eu venho dizendo aí desde as outras aulas, quem lê muito, né? Escreve melhor, fala melhor e até mesmo aprende a ouvir melhor, né? Compreender melhor o que o outro fala. Para evitar ambiguidade, né? A gente precisa utilizar essas, essa acentuação de forma correta. Como eu disse para vocês lá, quando eu dei o exemplo de sabia e sabiá, nós temos aqui outros exemplos, né? Fábrica, que é um espaço que fabrica, que é de fabricar, fazer algo. Análise e analise é diferente. Fluído e fluido é diferente. Saía e saia é diferente. Doído e doido é diferente. Olha só como o acento vai mudar todo o significado aí de uma palavra, né? Então, nós acentuamos essas palavras por quê? Para evitar esse tipo de ambiguidade. Ensina ao leitor a pronúncia adequada dos vocábulos, né? A gente consegue fazer essa pronúncia de forma adequada graças a essa acentuação. Mesmo que ele desconheça o significado da palavra, mesmo que a gente desconheça, não conheça o significado dessa palavra, a gente consegue pronunciar de forma correta por conta dessa acentuação. Por exemplo, nós temos aqui algumas palavras. Algumas têm acento, outras não, né? No caso aqui, códice. Por que a gente sabe que é códice? Porque tem um acento aí no O. Se não tivesse o acento, iria ser o quê? Codice. Eu não sei o significado, mas eu sei como ler. Por quê? Por causa do acento. Misantropo, fubrica, circuito, recorde. Tudo isso aqui a gente consegue ler, mesmo que se a gente não soubesse o significado por conta da presença ou não deste acento. As palavras da língua portuguesa, elas são divididas, né? São classificadas aí de acordo com a sílaba tônica e são divididas em três grupos. As palavras oxítonos, palavras paroxítonos e palavras pré-paroxítonos. Na pronúncia das palavras, sempre há uma sílaba que ela é pronunciada com maior ênfase, com maior intensidade. Aquela que destacamos e enfatizamos sonoramente. Por exemplo, café. Fé é dita com maior intensidade, né? Ela é tida com maior ênfase ali dentro daquela palavra. E esse fé, ela é a última sílaba da palavra. O que é sílaba? Vocês já aprenderam já a separar sílabas, né? Cá, fé. A união de duas ou pode ser até mesmo três, né? Letras vai formar uma sílaba, certo? Neste caso, cá, fé. Nós temos duas sílabas. A sílaba mais forte é o fé, que é a última sílaba. Por ser a última sílaba, a gente vai classificar essa palavra como oxítona. Então, palavras oxítonas, a última sílaba é a sílaba mais forte, dita com maior intensidade. Palavras paroxítonas, a penúltima sílaba é a mais forte, é tida com maior intensidade. E palavras proparoxítonas, a antepenúltima sílaba é dita com maior intensidade, né? Por isso que vão ser proparoxítonas. Deste modo, as palavras oxítonas, então, são aquelas cujo acento tônico fica na última sílaba da palavra, certo? Já as palavras paroxítonas têm um acento tônico na penúltima sílaba. E as proparoxítonas, por sua vez, são aquelas nas quais a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba que vai ser aí acentuada. Mas todas as palavras oxítonas e paroxítonas são acentuadas? Não, nem sempre são, certo? Mas no caso das proparoxítonas, sim, todas as proparoxítonas são acentuadas. Oxítonas e paroxítonas, não necessariamente, tá? Nem todas as palavras com acento tônico, né? Que é tida como a mais forte, falada com maior intensidade, vão receber aí acento grato, que é o que eu falei pra vocês. Há regras específicas e básicas de acentuação para cada um desses três grupos e devem ser consideradas para garantir aí a ortografia correta das palavras. Confira abaixo aqui o que a gente vai ver, certo? Nem todas as palavras com acento tônico recebem acento grato, foi o que a gente falou, certo? E nós vamos conferir isso. Mas antes de eu apresentar pra vocês essas palavras, exemplificar aí melhor, eu trouxe aqui pra vocês um pequeno vídeo sobre sílaba tônica, pra que vocês tenham uma maior compreensão sobre o que seria essa sílaba tônica e o que é esse acento, né? Quando a gente fala sobre o tônico, que não é o acento grato que a gente utiliza. Vocês vão ver aqui a partir desse vídeo, vamos lá? A sílaba tônica das palavras Olá, hoje a gente vai falar sobre sílaba tônica. Fique ligado! A sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, sendo que em cada palavra existe apenas uma sílaba tônica. É a sílaba mais forte da palavra. Vejamos. Sofá A sílaba, fá, é emitida com maior intensidade, portanto, é a sílaba tônica. De acordo com a intensidade com que são pronunciadas, as sílabas podem ser tônicas ou átonas. Observe a palavra lâmpada. A sílaba lã é tônica, é a mais forte da palavra, enquanto que as outras duas, p-a e dá, são átonas. Assim, as chamadas sílabas átonas são as que possuem menor intensidade numa palavra. Boneca Salada Bola Caju Jacaré Chapéu Médico Cítara Lâmina Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. De acordo com a posição da sílaba tônica, os vocábulos da língua portuguesa que contém duas ou mais sílabas são classificados em Oxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a última. Podemos citar as palavras Avó, Urubu, Parabéns. Paroxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a penúltima. Vejamos os exemplos Dócio, Suavemente e Banana Proparoxítonos São aqueles cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Observe os exemplos Máximo, Parábola, Íntimo Vamos fazer um teste Observe a imagem a seguir Dessas palavras Cebola, Máquina e Troféu Qual a sílaba tônica? Observe Cebola A sílaba tônica é a penúltima. Portanto, é uma palavra paroxítona. Máquina A sílaba mais intensa é antepenúltima. Então, é uma palavra proparoxítona. Já na palavra troféu, a sílaba mais forte na palavra é a última. Sendo assim, uma palavra oxítona. E aí, você acertou tudo? Você pode aprofundar seus conhecimentos pesquisando mais sobre o assunto. Não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho. Até a próxima. E assim, vocês puderam aí, a partir desse vídeo, compreender o que é a sílaba tônica e sílaba átona, né? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. As outras sílabas, elas vão ser chamadas de sílabas átonas, certo? Então, essas palavras, elas podem ser classificadas de acordo com a sua tonicidade, né? De acordo com a sílaba tônica, a sílaba mais forte, dita com maior intensidade. As oxítonas, elas são aquelas palavras em que a palavra, a sílaba, né? Que é dita com maior intensidade, é a última sílaba, né? E aí, a gente vai ver algumas regrinhas de acentuação em relação a essas palavras. As oxítonas, elas recebem acento quando são terminadas em A ou A S, E ou E S, O ou O S, E M, N, O, N, S, né? Então, todas as palavras, oxítonas, né? Terminadas nessas letras, né? Vão receber acento. Aí, nós temos aqui como exemplo, Cajá, sofás, sabiá, termina com a ou a s. Cafés, português, termina com a e ou a s. O ou a s nós temos, giló, retroso. Em ou ens nós temos, amém, também, parabéns. Todas essas palavras são palavras oxítonas, onde a sílaba mais forte, dita com maior intensidade, é a última sílaba. Se você tem dificuldade de identificar qual é a sílaba mais forte, é só você fingir que é o nome de alguém e você chamar, por exemplo, sabiá, giló, a sílaba mais forte, a que é dita com maior intensidade, vocês vão perceber a partir disso aí, certo? Porque ela vai ser dita ali, ó, com uma intensidade maior. Já as palavras paroxítonas, que são aquelas palavras em que a penúltima sílaba é a sílaba mais forte da palavra, por sua vez, por serem as mais numerosas em português, tem mais regras de acentuação grátis, porque nós temos mais palavras paroxítonas do que proparoxítona e oxítona. Assim, recebem acento as palavras que terminam em ditongos crescentes ou decrescentes, né? Is, us, am, am, um, r, x, l, n e ps, certo? Todas essas palavras terminando em ditongos decrescentes ou decrescentes, ou com essas letras aí no final das palavras, né? Elas vão receber acento. Assim, nós temos, por exemplo, revólver, caráter, cadáver, marte, todas essas palavras aí terminam com R. Aí nós temos termina com N. Fácil, réptil, míssil, fóssil, termina com L. Tórax, látex, táxi, táxis, júri, júris, termina o quê aqui? Com S e com I. Já no caso de tórax e látex, termina com X. Ônus, bônus, termina com S. Álbum, álbums, o M ou o M, S, né? Uns. Bíceps, pórceps, termina com PS. Ímã, ímãs, órfãs, órfãs, termina aí com A, acentuado, né? Ou AS ou ANS, certo? Nós tivemos ali táxis e júris que terminam também com IS, certo? Então, palavras que tenham essas finalizações aí de letras, elas vão receber, palavras paroxítonas vão receber acento. Por fim, temos as proparoxítonas, né? São palavras em que a antepenúltima, ela é dita com maior intensidade, ou seja, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Essas são palavras mais raras, né? Existem poucas. De modo que todas as palavras proparoxítonas, elas vão levar o acento gráfico, independente da sua terminação. É uma palavra proparoxítona, recebe acento. Aí nós temos alguns exemplos. Último, olha só. Último, acadêmico, ácaro, câmara, ônibus, tímpano, médico, acústica. A sílaba tônica é o que aí? É a antepenúltima sílaba. Nesse caso, nós temos o u, o den, o á, o cã, o on, o tim, o me e o cus. Todas essas sílabas aí são as sílabas mais fortes dessas palavras, dessas palavras, né? São ditas com maior intensidade. Então, são sílabas tônicas. Por se tratar da antepenúltima sílaba, nós vamos chamar de proparoxítonas. Palavras proparoxítonas aí. De acordo com essa classificação da sílaba tônica, certo? E todas as proparoxítonas, elas vão estar acentuadas. Se a palavra não apresenta acento, então, na antepenúltima sílaba, vocês já vão saber que não é uma palavra proparoxítona. Pode ser paroxítona ou oxítona. Agora, proparoxítona não é. Por quê? Porque toda palavra proparoxítona, a antepenúltima sílaba, ela vai ser acentuada, certo? Observa-se desse modo que o grupo de palavras paroxítonas é a que requer maior atenção dos estudantes na escrita, pois é a que possui mais regras de acentuação de acordo com a terminação dos vocábulos. A paroxítona, no caso, né? Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. A gente já vai saber já de cara, né? E as palavras que têm em maior quantidade são palavras paroxítonas. E por terem maior quantidade, nós vamos ter o maior número de regras para a acentuação dessas palavras. Por isso, exige aí uma maior atenção em relação à acentuação, né? De acordo aí com a terminação dos seus vocábulos. Aí vamos ter aqui a observação 1. Nós vamos falar sobre as palavras paroxítonas, certo? Hífen, pólen, próton, nêutron. Elas recebem acento, certo? Aí nós temos hífens, pólen, prótons, nêutrons. Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ENS. Mas palavras paroxítonas terminadas em ON e ONS, elas vão ser acentuadas. Nós vimos que somente as oxítonas que são terminadas em ENS ou EM é que vão receber acento, certo? No caso de paroxítonas, nós não vamos acentuar. Até porque, se a gente fosse acentuar, seria o I e o pó aqui de hífens e pólen, né? Uma vez que se trata da paroxítona, então a sílaba mais forte deve ser a penúltima sílaba. Observação 2. Perdem o acento gráfico os ditongos representados por EI e OI da sílaba tônica das palavras paroxítonas, certo? Exemplos. Assembleia, ideia, epopeico, onomatopeico, diarreia, boia, jiboia, paranoico e hemorroida. Todas essas palavras, elas apresentam o EI ou OI aí na penúltima sílaba, né? Sendo que, então, não se deve acentuar. Caso tenha OI ou OI aí na penúltima sílaba. Receberá acento gráfico a palavra que, mesmo incluída, neste caso, se enquadrar em regra de acentuação. Por exemplo, laser, container, destroyer, geyser, meyer, paroxítonas terminadas em R, certo? Vão, o quê? Receber acento gráfico. Observação 3. Perdem um acento gráfico as formas verbais paroxítonas que contém um E, tônico oral fechado, em hiato, com a terminação em, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ou do subjuntivo. Por exemplo, creem, deem, descrem, desdem, leem, prevêem, releem, revêem, vem. Antigamente se acentuava, né? O primeiro E aí, hoje já não se acentua mais, de acordo com a reforma aí, ortográfica, certo? Então, não se acentua o E, tônico, oral fechado, hiato, nessas situações. Observação 4. Deixaram de ser acentuadas as paroxítonas terminadas em O, O também. Vou, enjoo, perdoo. Antigamente se acentuava, hoje não se acentua mais, certo? Agora nós vamos ler um pouco e observar aí a acentuação nas palavras. Como eu disse para vocês, a leitura, ela ajuda a gente a escrever melhor. Então, vamos lá? A Criança Que Pode Fazer, texto infantil para a leitura. Dois meninos passaram toda a manhã patinando sobre um lago gelado, quando, de repente, o gelo se rompeu e um deles caiu na água. A corrente interna o levou uns metros para debaixo da parte gelada. A única maneira de salvá-lo seria quebrar a capa de gelo que o cobria. Seu amigo começou a gritar, pedindo ajuda, mas ao ver que ninguém acudia, buscou rapidamente uma pedra e começou a bater no gelo com todas as suas forças. Bateu, bateu e bateu. Até que conseguiu abrir uma greta pela qual colocou o braço para agarrar seu companheiro e salvá-lo. Aos poucos minutos, avisados pelos vizinhos que tinham ouvido os gritos de socorro, chegaram os bombeiros. Quando lhes contou o ocorrido, não paravam de se perguntar como aquele menino tão pequenino havia sido capaz de quebrar uma capa de gelo tão grossa. É impossível que com essas mãos tenha conseguido isso. É impossível. Não tem força suficiente. Como pode fazê-lo? comentavam entre eles. Um ancião que estava próximo ao local ao escutar a conversa se aproximou dos bombeiros. Eu sim sei como ele fez isso, disse. Como? Perguntaram surpreendido. Não havia ninguém por perto para dizer-lhe que não poderia fazê-lo. Uma adaptação de um conto popular com o Eloy Moreno. Que texto maravilhoso, né? Às vezes a gente não consegue as coisas por ter tanta gente ali colocando na nossa cabeça que a gente não consegue e que a gente não consegue. Como ninguém tinha de... Não tinha ninguém lá para dizer isso para ele e ele acabou conseguindo, né? insistindo até salvar o amigo. E aí nós vamos ver aqui. Onde está o acento nas palavras destacadas? Como é que vocês descobriram aí onde está esse acento? Observe. Dois meninos passaram toda a... Aqui está manha. Está faltando um acento. Manhã. Onde é que é a sílaba mais forte? Unhã, né? Então se trata de uma palavra oxítona e precisa de um acento que termina em A que seria o quê? O tio, né? Então ficaria manhã. Dois meninos passaram toda a manhã patinando sobre um lago gelado quando de repente o gelo se rompeu e um deles caiu na água. Olha só. Água. Tem acento? Água. Água. Qual é a sílaba mais forte? É o A ou o A? Seria o A, né? Água. Então nós vamos pôr um acento agudo aí na primeira letra A aí. E se trata de uma palavra o quê? Paroxítona, né? Onde a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. A corrente interna o levou uns metros para debaixo da parte gelada. A única maneira olha só única tem acento. Única. Única. É uma palavra o quê? Preoparoxítona. Olha só. Ú-N-I-C-A. E a sílaba tônica que é a sílaba mais forte é o quê? A, a antepenúltima sílaba. E a gente viu que todas as palavras proparoxítonas elas devem ser acentuadas. Então nós precisamos colocar um acento aí na letra U, certo? Então, Única. Um acento agudo. Maneira de salvá-lo. Salvar. Vá. É uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é o vá e termina em A. Então temos um acento ali na letra A. Seria quebrar a capa de gelo que o cobria. Então nós já sabemos. Manhã. Acento no A. No último A. Manhã. Água. No A inicial. Única. No U. Salvar. No último A. Todos vão receber acento, certo? Como é que a gente descobriu isso? Nós descobrimos que essas palavras elas são acentuadas dessa forma de acordo com a sílaba tônica, né? A gente descobriu qual é a sílaba mais forte. E pra isso a gente teve que acentuar aí essas palavras, né? Uma vez que de acordo com as regras de acentuação que a gente estudou, né? Elas necessitavam de serem acentuadas. A leitura torna o homem completo. A conversação torna o ágil. E o escrever dá-lhe precisão. Então, como é que vocês vão aprender a escrever aí de forma correta, né? A utilizar essa acentuação aí de forma correta. As regras são inúmeras. Podem ajudar? Podem ajudar. Mas a melhor forma de vocês aprenderem a escrever de forma correta é vocês lerem muito, né? Ler bastante. E escrever também. Isso mesmo. Praticar a sua escrita. Então, procurem aí dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia aí um espaçozinho para vocês realizarem todos os dias leitura e praticarem também a escrita. E é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão pegar lá o percurso pedagógico de vocês, ler direitinho a parte de orientações que foram dadas aí pelos professores de vocês, pelo professor, pela professora, certo? Vão ler as atividades também direitinho para que vocês possam compreender sobre o que vocês deverão fazer, realizar essa atividade, praticar muito a escrita aí dessas palavras. Pesquisem no dicionário também quando vocês sentirem dúvidas, né? Em relação à escrita das palavras que assim vocês vão estar enriquecendo aí o vocabulário de vocês e a escrita de vocês, certo? A gente vai ficando por aqui. Realizem essas atividades com muito capricho e amanhã a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra aqui, certo? Para mais um momento de aprendizado amanhã. Caso vocês tenham dúvida, queiram assistir essa aula novamente, vão lá no canal da Seduc de Feira de Santana no YouTube que essa aula vai estar disponível lá para vocês para que vocês possam assistir quantas vezes vocês acharem necessárias, né? Até que vocês possam compreender direitinho aí esse assunto. Beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!